oi boa tarde pessoal e já ia falando bom dia né mas já é boa tarde é passando por aqui né pra desejar um ótimo dia pra todos vocês já saí hoje já andei bastante né mas passei aqui um pouquinho gente ando bem sumidinha aqui né projetos novos estão vindo por aí tá daqui a pouco eu falo pra vocês tô fazendo um cursinho aí também depois eu explico melhor pra vocês tá pra trazer em melhorias pra vocês aqui do insta vai ter bastante novidade nos próximos dias me aguardem tá eu queria lembrar pra vocês também pessoal que a promoção dos barbantes crochética continua essa promoção ela vai até o dia 30 de janeiro tá vou deixar pra vocês um cupom aqui embaixo que te dá direito aí né você pode estar usando esse cupom pra tá ganhando brinde aí na compra do seu kit tá são cinco kits em promoção eu vou deixar pra vocês nos próximos stories tá deixe também aí os contatos dos vendedores direto da fábrica pra vocês entrarem no zap fazer seu pedido eles enviam pra vocês aí né através da transportadora tá os precinhos a gente estão maravilhosos viu eu vou falar pra vocês aqui olha pra quem for pagar no pics né tem aí o desconto né e também faz parcelamento em até seis vezes sem juros no cartão tá bom sobre os preços pessoal eu trouxe aqui pra vocês eu vou falar somente dois preços tá pra não ficar falando muito aqui vou deixar vocês conferirem nos próximos stories nas fotinhas que eu vou deixar pra vocês tá mas olha eu fiz os cálculos aqui gente tem kit de barbante de 600 gramas que tá saindo apenas 12 reais e 48 centavos o cone de 600 gramas o cone de 1 kg gente tem aqui o kit master top né que tá saindo a 20 reais e 81 centavos aí se você pagar no pics tá então aí tá saindo muito barato a gente já pensou pagar 20 reais e 81 centavos no quilo de barbante tá muito barato nem o melhor você não precisa nem sair de casa pra comprar e recebe aí o produto na sua casa a gente que são barbantes de ótima qualidade então não perca essa oportunidade já garanta já o seu kit tá que vocês não vão se arrepender eu tô aqui mesmo pra recomendar pra vocês porque eu uso já tem mais de ano e amo e aí Obrigado.